Oração da manhã e para todo dia 28 de maio de 2023, domingo, oração de nosso Senhor do Bom Fim para a sua proteção e graças, amém. Queridas e queridos, que você tenha um domingo abençoado com muita paz e proteção. É com muita alegria que nos juntamos a você para iniciar o nosso domingo, vamos orar em comunhão por um dia muito feliz para todos, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Irmãs e irmãos, que neste domingo você possa recuperar forças, descansar sua mente e se preparar para a semana que já se inicia. Use seus horários livres para pensar em Deus e nas coisas boas que você quer para a sua vida. Que todos tenham um domingo abençoado e feliz, vamos agora pedir a Deus por aquilo que precisamos, deixe seus pedidos nos comentários, vamos pedir para que todos tenham saúde física, mental e espiritual, Que seu lar e sua família estejam sempre protegidos e fortificados pelo Senhor, que você consiga resolver todas as suas causas. Tire um minuto para meditar em gratidão ao Senhor, e a seguir continue em oração conosco, amém. Amém. Deixem agora seus pedidos nos comentários e entregue a nosso Senhor do Bom Fim todas as suas causas, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus, amém. 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 e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra do mês de julho, o mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.